E aí pessoal, tudo belezinha? A gente vai num parque diferente, hein? Aqui tão gril Duda, mano, tudo escuro, Duda Gente, loucura, hein? Vamos lá? Vamos começar Vem, vem, Duda Eu vou de terninho mesmo Esse parque temado parece assustador Aí não tem nada não, vem, Duda Só fazer tudo demorado Rapaz, mano, e aí moço Dá um papo aqui, beleza? Valeu, é nóis Vocês são assustador, hein? Ah, dá um tchauzinho Dá um tchauzinho que eu tô filmando Dá um tchauzinho, aí Duda Aqui, ó, vou comprar o bilhete aqui rapidinho E daí, tinha um bilhetezinho aí Valeu, obrigado Ô, Duda, você foi o que, Duda? Ih, pode entrar, é? Ih, ela me olhou, cara feia Ela abaixou a cabeça, Duda Oi Oi Ih, toma aqui dentro E aí, it É nóis Vou sair pelo it Tchau Bora Gente aqui A queima de gordura em todos os lugares Não tem de nada Não toque nele Ah, tá, aqui a gordura Já tá aí, já, Duda Tu não estava esperando não Menino impaciente A gente nem começou a brincadeira Vamos Calma aí Tô chegando Gente, que legal Ai, eu queria uma pizza Distante, né? Bora Deixa eu marcar aqui rapidinho Checkpoint Bora, eu vou furar a fila Vem, Duda, vem, corre Vem, trai Cadê tu? Vamos no próximo Esse aí Uhul Senta, já tá sentadinho Que legal Gente A câmera é longa Meu Deus, pai O pessoal vê A câmera é longa O que é isso? Gente, dá pra ver tudo Vamos que vamos 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 ver se eu for certinho Tchau Eu furi a fila Não paguei Ah, não, paguei na entrada O que é isso? Balão explodiu Ah, não vi Eu tava ali O que o cara falou Aqui já começa, né? É Não vi não O que aqui já começava A gente foi sem querer Eu nem vi O que aqui já começava Uhul Vamos que vamos Por aqui Por aqui Já começou, amor Nem vi Cadê tudo? Eu já estou lá nos doces Morreu Meu Deus Você deve estar nos doces Mas eu não Eu botei tudo, tudo, tudo Por quê? Não deu check point, não? Dei Ok, eu não espero Tá, tu espera Oi, bruxinha Oi, meu Deus Ai, o vassalinho bateu em mim aqui Eu tô na escuridão Gente, que distância Eu vou pular ali no chão Isso assim Papai, quando você jogou Você montou tudo De tudo Tudo, tudo De novo Não Eu falei check point Eu vou saber Zumbi Zumbi Vamos correr para a casa Cadê tudo? Cadê tudo? Cadê tudo? Deixa eu te balando Tá, eu tô te esperando aqui Não demora não Eu ando muito profissional hoje Gente, que legal esse parkour, gente Eu gostei Oi, pai Oi, tu te inventou E a Isabela? Ô, Dudu, esse aí eu pulei para lá Tu pulou para aí? Caraca, elas caem Bora E também Eu quero me travar mesmo E agora esse bicho foi aqui Sai, moço, na frente Tá, ele nem me espera, né? Tu é esperto Eu te esperei Socorro, tem um zumbi ali Já entrou? Já Caraca, Dudu, eu tô sem paciência Olha isso Check point Deixa eu ver se eu dei check point Vamos É naquela porta ali à esquerda, tá? Deixa eu ver se eu quero ver se eu quero ver Aqui, vem Aqui, a Nuna e a Isabela, tá? Como é que você sabe? Hein? 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 Vem para aqui, Isabela Não, eu sento na cadeira Sento na cadeira Ai? Eu passei pelas cadeiras Já vou na outra, Dudu Eu tô vendo Eu morro de bobeiro mesmo Tô vendo Eu morro de novo, viu? Ei, over here Eu marquei a check point Eu marquei check point A Isabela tá indo pra gente O Dudu, é apressado Ai! Quase levou na cabeça Cheque check point A Isabela morreu Tchau, Isabela Essa sua... Marca check point Tá meio travando Não sei porquê, né? É Ai, gente Tomar que a gente não morra Não atrapalha a gravação Bom, que bom E aí, Isabela Tem que esperar ela Ela tá vindo ali Ai, over here O Fantasma não sou Ih, quer dessa frontada, rapaz? Sou homem de dançar a contar Sou homem da mulher só, rapaz O que é isso? Eu tô campeando com o moço E agora? Vamos subir, vem Olha a escadinha Eu nem tinha visto Eu vi Tô ligado aqui no jogo Que eu sou profissional Uhul Tchau, gente Continua dançando E aí, gente? Tô lá em primeiro Nananananana Tô em primeiro Enganei vocês Ah Espera eu Espera eu Aqui assombrado Vem Abre o portinho O que é isso? Tô aqui em primeiro Tô menina aqui também Nessa sessão Não tem? Hã? Tô menina aqui Tô aqui em frente Ai Passa, Duda Corre Ô, Duda Tu morreu E ficou me atrapalhando É, não Não foi porque tu quis, não Entendeu? Tô falando que tu morreu E ficou ali me atrapalhando Ai Oxe, por que eu morri? Tem que esperar o mocego voar Cara do mocego, entendeu? Aí eu fui passar Tu tava me atrapalhando Sai, moceguinho Porque eu morri Tchau, que tchau Eu te esperei E você não me espera Tô te esperando Eu vou clarear mais a tela Ali na frente Sai, moceguinho Vou, eu vou morrer Por que o moceguinho Tá me seguindo? Não sei Eu sei o que eu quero passar Esse moceguinho Cuidado, passei Sai, não, não, não Sai, moceguinho Falou que viu o zumbinho Correu tão rápido Não viu pra onde Muito longe da entrada Do passeio agora Tá Deixa eu só clarear a tela aqui Rapidinho Tá escuro Aí, agora sim Agora a gente pode ver Uhul Pai Isabela Ele esperou a gente E olha a moça do exorcista Deixa eu ver Essa moça do exorcista Aqui Olha a gente É a moça do exorcista Eu vi esse filme já Tá Filme muito assustador Não é pra gente não Não tô fora Eu fiquei dez anos Sem entender Pai, a menina tá aqui Vai Isabela Não Bora É o que é isso aqui? Vai, senta aí Ih, tá me esperando Entrando Vocês não vão? Não vão É porque é assim mesmo Ah, tá Vamos que vamos Meu Deus Não queria isso Ai Pai, tem uma peça Vai, por favor É o que é isso aqui 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 Caraca, muito pesado, hein Olha, vai fazer esse jogo direito, hein Tá se achando demais Ah, que coisa feia Meu Deus do céu, sombrio Que foda Espera aí, espera aí Espera aí Espera aí O que? Eu não quero ficar sombrio Que lugar sombrio Gente, que lugar sombrio Gente, que lugar sombrio Olha, então Pula aqui Olha, então Vai, eu quero pular Eu quero sair Eu quero sair Porque eu não saio Olha, olha Você viu um monstro gigante? Eu vi E não quero ver mais nunca Vai sombrar meus sonhos Vou ter só pesadelo agora Entrei Já, Duda? Espera aí Agora sim Lugar bonito Eu gosto assim Ai, que estranho O que é isso? Não pode pisar deles não, né? Ai Ai Por favor, caranguejinho Ai Ai Morri Passei 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 pelo Passei pelo Isabela, por aqui Isabela, Isabela é muito apressada Nem espera a gente Vem, Duda Passei pelo canto Vai pro canto Agora vem aqui no meio Vem por meio agora Não tem vídeo não Pronto, vem Vem, bora Vem por aqui Vem, bora Vem, bora Vem, bora Vem, bora Vem, bora Ai, Duda Vai rápido, né? Tô muito viciado Tô muito viciado Tô muito viciado Caraca Eu quase errei o dedo Meu dedo tá dilizando Eu tô no... Ah, não, travou Foi com o familiar não Ah, tá travando, gente Vem, bora O meu travou, Dudinho Eu tô dirigindo O barco que faz, vem, vem, vem Não espera, o meu travou, filho Ah, tá travando um pouquinho, esse é por quê Eu tô tirando Quando eu sair daqui, eu vou limpar A telinha aqui do meu celular Que eu tava deslizando também Deslizando E agora? Sobe, sobe, sobe Gente, que difícil Oi, gente, cadê tu? Eu tô lá em cima do Capitão Caraca, Dudinho, só não é eu? Eu não sei se eu não Tem que pegar a chave do Capitão Por que tá subindo por aí? Porque o Capitão já sabe Ah, tem que ir lá em cima Ah, tá Ah, tá subindo aqui Não, menina Não, eu não sei se eu tô aqui Mas a menina subiu A menina subiu A menina subiu Subi, pai, não me peguei ela Aqui, ó Valeu, Dudu Você morreu pra mostrar pra gente Onde é Se não a gente ia ficar lá, tá? Quebrando a cabeça Como é que a gente veio pra onde vem? Quebrando a cabeça Cai sem querer Não sabia que dava pra cair não Ah, Isabela caiu também Isabela, pera aí Isabela Pô, espera a gente Mas a bala caiu de novo Eu vou devagarzinho Deixa eu ver Gente Gente, eu vou devagarzinho Porque tá muito difícil Passado A gente vai cair na frente Mas a bala não empurra Tá Quase que é ir no final Caraca, mano Por que tem que ser tão difícil? Cara Não, por que tem que ser tão difícil? Não, não Eu não Eu não consigo botar Eu não consigo botar Eu não consigo O que é isso? Eu tô descalificando Ah, eu vou cair É de socorro Calma, respira Caraca, por que tem que ser tão difícil? Não faz facinho Cai lá no final Duda, cai no final Mano, cai no final Meu Deus Meu Deus Você tá falando que é de aproximar a câmera, né? É Assim, Duda, a câmera? Ah, obrigada a galera Ai, tá dando muito Não dá não, meu Deus Meu Deus, dá não Por que tu vai assim, meu avô? Eu não consegui não Eu não consegui não Tudo? Caraca, esse tipo de curavão não vai Que bom Olha o menino lá embaixo Eu falei que é parte bem escada Ele não tá buscando ninguém Não consegui não É Uh, gente Eu acho que eu já falei que tá com passagem E agora? Tá aliviando Ai, quase caí Acabou atacando a primeira pessoa É o meu mais difícil, tá aí que não. É o meu mais difícil. Eu vou lá pra cima, hein, meu filho? Eu vou subindo. Meu Deus, meu filho. Eu vou lá pra cima. Gente, que dificuldade. Olha a fedoria que eu passei, gente. Meu Deus. Eu fico calado, gente, porque... Tem que respirar, gente. Senão, olha lá, tem gente rindo ali, ó. Olha, eles passam muito rápido, mano. Que povo viciado, olha lá. A menina passam correndo, Deus. Olha lá, olha lá. Olha lá, cara, mano. Gente, eu sou muito nobizinho, gente. Meu Deus. Fazer o quê, né? Deus me fez bonito, não me fez inteligente. E agora? E agora você pode descer. Cair ou morrer? Não, morrer não. Não é por aqui não, por essa pontezinha, tudo, pra ir pra lá. Olha lá. Não, mas você pode cair daí. Não, eu vou continuar o cachalho. Mas aí, mano, eu tenho que cair aonde? Cai no barco. Que barco? Dentro do barco? E depois? Cai, ó. Deixa eu ver, deixa a menina cair. Cai, menina. Tu pulou, tu pulei pronta? Pronto. Viu? Ah, tá. Tu tá onde? Cadê? Que eu vou pra onde? Peraí, agora você vai pra lá. Ali, ó. Pra... Rouba. Duda. Rouba, filho, rouba, rouba. Não ganhei dentro. Caraca, que difícil eu dar a galera toda, Duda. Fiquei preso. Duda, você... Aí eu saio por ali. Fez eu ficar preso. Sai por ali. Ei. Eu vou fugir. Sai por ali de novo. Gente, eu vou fugir. A minha dor fez eu ficar preso. Estou fora. Aí eu saio por ali. Fui condenado à morte. Vamos ligar pra lá. Gente, que difícil. O pior é o parque que eu vi na minha vida. Fiquei preso. Fiquei preso. Agora. O pior é o parque que eu vi na minha vida. Eu vou marcar. Eu vou chegar de ponto de quilômetro. Senão eu vou ter que voltar aqui no tubo. Claro, é que o mais... Eu tô chegando em nada, esse tipo. Meu Deus, pode ter o direito. Meu papel é o que eu vi na minha vida. Tem que passar por esses barril aqui? É. É. Primeiro, segundo e terceiro. Primeiro, segundo. Vai. Vai. Fica no meio. No meio. Aí vem. Agora vem o outro. Aí você desvia. Aí vem o outro. Tá não, Dudu. Tá assim. Primeiro, segundo. Primeiro fica aqui. Depois. Depois, segundo. Isso, agora vai indo pra frente. Eu tô com o lugar. No barril. Gente, que difícil. Tcharam. Eu passei daí facinho. Tá, e agora eu vou pôr aqui. Agora você vai pra lá. Ah, já sei. Peguei a mão. Agora eu passo, agora eu passo. Pode deixar. Precisa gritar pra falar? Claro. É muito... Ih, caraca. Agora é tudo junto. Sabe por que você dá medo? Ai, eu vou pra debaixo da escada. Ai, ai, ai. Meu barril verde, minhas costas, eu tô fora. Ah, rapaz. Cadê tudo? Vai lá no último negócio. Vai lá no último desse daqui. Tá bom. Ai, todo mundo. É porque é daí? É porque eu vou pôr aqui. Tá bom, chiquete. Vai ficar comigo, né? Vai ficar com o tanto. Agora é o seu barão, pai. Caraca, né? Eu ter vindo por aqui, porque eu tinha que pegar a chave, né? Pra ir lá por cima. É o tanto que eu subiu, gente. Ainda não queria que eu rodeiei lá em cima, mano. Meu Deus, mano. Eu fiquei com pouco aqui, meu Deus. Eu tô com pouco aqui. Por quê? Eu tô com pouco aqui. Tchau. Corre, corre, corre. Vou passar correndo. Ai, também é outra porrada. Ai, 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 ai. Deu com pouca vida também. Marquei a chave ponte, fiquei com medo. Quanto é de vida? Eu também tô com medo. Mas eu tenho um pouquinho só. Peraí. Cheque ponte, cheque ponte. Eu marquei a chave ponte. Deve ter marcado o dedo, tu não reparou. Tá em cima o marcado. Eu quero montar um pulo, meu. Não entendi. Ei, over here. Ei, over here. Ah lá, gente, vai ter que ir no barquinho ali, aí. Ei, over here. Vai ter que ir no barquinho, né? Cadê o povo? Ali não tem isso, tá pulando lá. Ei, over here. Agora não tem. Aí, cadê a galera? Agora que a galera vem junto. Cadê a galera? Alô, mulher. Cadê tu? Oi? Gente, entrou já? Oi, gente. E por que, vovô? É, é só você que eu quero que você vai. Vai, gente. Uhul. Eu queria ir contigo, Dudinho. Tchau, gente. Foi bom, hein? Foi difícil. Esse barco aqui foi difícil, mano. Olha lá, já tem 21 minutos. Mano, que dificuldade. Olha que bom. Uhul. Desceu o negócio. Ai, ai. Gente, eu vou salvar o vídeo pra não ficar muito grande, mas vou continuar, tá bom? Tchau, 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 Duda. Tchau, gente. Já voltamos.